Oi gente, bonjour! Estava me preparando porque daqui a pouco chega assistente social enfermeira psiquiatra outro assistente social outro enfermeiro psiquiatra dois enfermeiros psiquiatras e dois assistentes sociais pra uma organização em relação ao meu trabalho eu tenho o luxo de receber aqui em casa por isso que eu já estou pronta vou filmar contando uma história espero que vocês estejam super bem é a história de dois caçadores um chega pra outro e diz mas amigo querido se você se encontrasse numa selva e de repente uma onça vem pra atacar pra você o amigo disse o jeito eu ia dar um quim nela então atirava nela é, mas amigo e se você não tivesse uma arma de fogo como era que você ia fazer? eu ia pegar uma peixeira e dava umas peixeiradas nela pra Natália é, mas amigo e se você não tivesse uma peixeira? ah, mas eu pegava um pedaço de pau numa selva tem sempre um pedaço de madeira era um pedaço de pau bem massivo eu pegava esse pedaço de pau e corria atrás dela e corria atrás dela jogava nela pra me livrar pra me proteger e também pra espantar essa onça ah, amigo e se você por exemplo você tem um problema na sua perna sua perna não suporta mais porque você tá com tanto medo que ela termina paralisando aí o amigo disse mas porra é e ficou logo com raiva, né perdeu a paciência e perguntou mas rapaz tu 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 tá mexendo não sai com essa história parece que que tu não gosta de mim que tu é mais amigo da onça do que meu amigo o que que tá se passando, cara? pronto, aí é a história do amigo da onça vocês já escutaram e falaram quem já teve um amigo que guarda do lado esquerdo do peito não, essa historinha é somente pra representar aquele provérbio, ditado, né popular que fala do amigo da onça pronto, somente pra isso tchau bisu a todo mundo tô voltando tô voltando daqui a pouco merci porra as pessoas que estão se inscrevendo e que tão fazendo comentários obrigado tchau tchau